Clima descontraído antes da reunião e tenso logo no início. Senadores da oposição reclamaram mais uma vez de que o presidente interino Michel Temer estaria interferindo no processo de impeachment. Tá aqui a capa da Folha de São Paulo. Renan acelera impeachment após sofrer pressão do Temer. É dever institucional que os poderes conversem entre si. Não me interessa o que foi dito entre quatro paredes. Eu voto com a minha consciência. E segundo, que o verdadeiro julgador e presidente deste processo, a partir da pronúncia da senhora presidente da república no plenário desta casa na terça-feira que vem, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ânimos mais calmos, os senadores começaram a discutir o relatório apresentado pelo senador Anastasia. No texto, ele apontou que a presidente afastada, Dilma Rousseff, cometeu o crime por ação direta ou omissão ao atrasar pagamentos a bancos públicos para execução de despesas, as chamadas pedaladas fiscais, e ao editar três decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso. Senadores que apoiam o impeachment elogiaram o documento e reforçaram os argumentos do relator. A presidente agiu com dolo eventual, pois, diante de uma questão jurídica controvertida, exaustivamente criticada por um órgão de controle, deveria ter imediatamente suspendido a edição de decretos. Atrasos sistemáticos e reiterados no repasse ao Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra. Verdadeira operação de crédito, sim. O que foi confirmado aqui foi, sim, o cometimento de sérios e graves delitos, que resultaram, como já foi mencionado aqui, num caos na economia brasileira, no descrédito do país perante o mundo, e em vários outros desdobramentos sociais gravíssimos, como 12 milhões de desempregados, a quebra da maior empresa estatal brasileira, a Petrobras. A oposição, que apresentou um voto em separado, contestando o relatório do senador Anastasia, rebateu. Quem pode julgar o conjunto da obra não é senador, não é deputado, não é juiz. É o povo na hora de votar. Então nós estamos aqui assumindo uma prerrogativa que não nos pertence. A fala dos advogados de acusação e de defesa encerrou a reunião. O relatório, as provas, a manifestação do TCU, a perícia comprovada pela junta é tão evidente, é tão conclusiva na ocorrência de crime de responsabilidade, que não é necessário sequer lupa para que se possa comprovar que a presidente afastada não observou as regras mínimas necessárias da Constituição Federal. Quero cumprimentar o senador Anastasia. Ele é um homem brilhante, um homem inteligente, um homem culto. Pena que desta feita a paixão não tenha lhe permitido dar vazão à busca da justiça, da verdade e da democracia, que neste caso está em discussão. A votação do relatório está marcada para esta quinta-feira a partir das nove da manhã. A reunião deverá ser rápida, até porque não haverá mais espaço para discutir o relatório. Apenas os líderes terão direito à palavra por cinco minutos para encaminhar os votos.